Olá, iniciamos mais um ano letivo, que 2023 venha cheio de novas oportunidades, realizações e muitas alegrias. Neste vídeo queremos de forma resumida abordar os principais pontos das demandas que já foram orientadas pela equipe do MTI na Secretaria. O Memorando Circular nº 3, 2023, SEE-SPP-MTI, que apresenta orientações e documentos que fundamentam a implementação do modelo MTI nas escolas estaduais e serão pauta das atividades de início do ano letivo de 2023, já nos trazem bastante material para pôr a mão na massa. O primeiro item que ele nos traz é o documento orientador. Nele, vocês encontram todas as diretrizes e práticas do MTI, tanto do modelo pedagógico como do modelo de gestão, com referências aos cadernos de formação do ICE, que nos apresentam embasamentos teórico e práticos das atividades a serem desenvolvidas nas escolas. O segundo item é o Manual das Atividades Integradoras, construído com a ajuda dos servidores das escolas MTI e a equipe do MTI na Secretaria, onde nele vocês encontram orientações e instrumentos que compõem a matriz curricular do MTI. Estudos orientados, práticas experimentais, pesquisa e intervenção, tutoria e nivelamento. O terceiro item são as orientações para o acolhimento marco zero, nossa primeira ação do ano letivo no MTI. E o quarto item informa sobre a live de apresentação do modelo do MTI, ocorrida em 3 de 2 de 2023, disponível no canal Estúdio Educação MG, no YouTube. Dica de ouro, sem a leitura, estudo e apropriação das diretrizes do MTI, a escola terá dificuldades na execução das ações, podendo haver retrabalhos. Por isso, o primeiro passo que orientamos vocês é a apropriação dos documentos do Memorando Circular nº 3. Estamos à disposição para ajudá-los neste processo. Um grande abraço!